Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, estamos começando o mês de junho e como nós já havíamos falado aqui em outros vídeos e lives, é no mês de junho que nós teremos aqui atualizações nas políticas do YouTube, sempre está tendo né, e eu tenho a obrigação, o dever de estar trazendo para vocês sempre essas atualizações, apesar de já ter pincelado elas antes, mas quando se aproxima tem a obrigação de estar trazendo, até porque eu tenho essa responsabilidade com aquelas pessoas que me acompanham aqui no canal, e é claro que as atualizações nas políticas do YouTube, elas são importantes para todos aqueles que estão na plataforma como criador, que utiliza como hobby e também como aqueles que utilizam a plataforma para monetização, Eu sou o Djalma Roma, esse aqui é o canal AdSense para YouTube, o meu objetivo é trazer para você de uma forma descomplicada, como resolve as questões da monetização, do AdSense, e como crescer no YouTube com o pé no chão, porque tem muita coisa aí na plataforma, e a gente quer trazer aqui um conteúdo diferente, não melhor do que o conteúdo diferente, não melhor do que o conteúdo de ninguém, mas um conteúdo diferente dos iguais, não preciso de muita maquiagem aqui no conteúdo, eu preciso entregar de uma forma clara, e que ajude você sair do A para o B, e se possível é claro, do A para o Z, muito bem, vamos lá, para você não ficar zangado comigo, Lembrando, antes de eu iniciar aqui, que eu tenho uma consultoria que você pode contratar, e teremos em breve uma mentoria também em um curso, mas se você está tendo dificuldade em qualquer etapa da monetização, entre em contato comigo que eu posso ajudar você, isso eu te garanto, posso lhe ajudar, ok? Houve mudanças nas diretrizes da comunidade, já falamos que é em relação ali, a questão de comentários afixados, isso aqui é importante, mas muito mais importante para mim e para você, é também essa questão aqui do programa de parcerias, vou dar até um zoom aqui, né, aumentar um pouquinho essa tela, para você entender o que é que está mudando na plataforma, a partir do dia 5 de junho, Aqui tem, foi em maio que foi lançado essa informação, que tem atualizações da política de nova inscrição no programa de parcerias do YouTube, a partir de 5 de junho, o YouTube vai aumentar de 30 para 90 dias, o prazo de novas inscrições no IPP, que é o programa de parcerias do YouTube, ou seja, a monetização, É, por onde a gente ganha o dinheiro, é a nossa parceria, é o YouTube, YouTube eu, o YouTube você, você e o YouTube, e o que é que significa então, essa nova atualização, passando para aumentar o prazo de 30 para 90 dias, para nova inscrição, O YouTube está querendo dizer o seguinte, que os canais que foram suspensos ou rejeitados mais de uma vez no programa de parcerias, agora vai precisar de 90 dias para se inscrever novamente, então se um canal ele for desmonetizado, por exemplo, e ele for solicitar ali a monetização e não passar, ele vai precisar esperar aí um prazo maior para ter a sua monetização de volta, Mas também tem outras informações importantes, se for a primeira vez, se inscreveu, por exemplo, hoje, para participar da monetização, aí o YouTube não aprovou, então você pode se inscrever com 30 dias, porque aí você está no direito de ter usado a primeira inscrição, então você pode fazer uma nova inscrição depois de 30 dias, Mas caso volte a acontecer, suponhamos que você se inscreve, depois de ter sido reprovado na primeira solicitação, e aí eles vão lá e recusam, tomara que não, recusou, aí você agora tem que esperar 90 dias para se inscrever novamente, é muito tempo pessoal, Lembrando que eles dizem aqui que essa mudança não afeta a política de contestação, e os canais tem 21 dias para contestar decisões e rejeição e suspensão, então, independente dessa mudança aqui, Nesse ponto aqui, se for um caso de contestação, ainda prevalece o prazo de 21 dias, que na prática eu vejo 14, né, lá na informação, mas é 21 dias para você contestar decisões de rejeição ou suspensão, Mas tem um detalhe, caso a sua contestação seja rejeitada e não for a primeira vez, será necessário também esperar 90 dias para se inscrever novamente no programa de monetização, Gente, tem que ter cuidado, são mudanças que estão acontecendo na plataforma, e nós precisamos estar atentos acerca do que diz respeito a nossa monetização, Do que diz respeito a nossa vida enquanto criador de conteúdo aqui no YouTube, eu sei que vai ficar algumas dúvidas, é natural, é normal, Mas eu espero que você contribua com os comentários, deixando aí as suas perguntas, as suas dúvidas, para a gente ir conversando, Eu vou aproveitar, inclusive, vou deixar na descrição do vídeo, essa página aqui do suporte, para você também fazer uma leitura, como eu acabei de fazer, E se inteirar muito mais acerca dessa atualização da política do YouTube, no que diz respeito a monetização, Pessoal, grande abraço, e eu aguardo você no próximo vídeo, ou caso você queira falar comigo através da consultoria, Precisa de uma orientação personalizada, entre em contato, tem na descrição aqui, o meu WhatsApp, para você falar comigo, Grande abraço, te vejo em breve.